O que é que é? A Larissa Ana Lu A animação, cadê a animação? Sexta, sexta dela A sexta dela, eu vou comer as coisas dela Tem até um celular pra nós comer Bananas, eu comi essas bananas aí, eu comi tudo E na bolsa tem água e... Olha os pombinhos Olha o nome Co, 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 co Olha a tendezinha da nossa assessoria Proveiro Muito legal Muito legal Muito obrigado Obrigado.